Salve, mundão! Tá tranquilo? Eu sou a Lívia. E eu sou a Lara. E a gente vai estar gravando pra vocês o negócio do Grêmio Estudantil. 2018, ano de... Eleições. Isso, eleições. O que tem pra gente escolher esse ano que vai ter uma votação também? Grêmio. São quatro chapas. A Chapa Rosa, a nossa, a Idei e a Chapa Paz. A Chapa é o corpo que vai gerenciar esse Grêmio durante um ano. Será que a diretora vai deixar de ativar isso? Vocês querem afrontar ou não querem afrontar? Vamos afrontar, entendeu? A gente vai representar um todo, entendeu? É todo mundo trabalhar junto pra obter o melhor pra escola. É esse o ideal. A gente não quer grupo, a gente quer escola. Se a nossa chapa é de identidade, a gente vai causar esse nome de volta. A gente quer promover alguma coisa que ensina a gente a respeitar mais o próximo. Mas isso não é uma proposta. Respeito. Todo mundo quer igualdade. Se não, todo mundo aqui vai dar essa proposta. Respeito não é uma proposta. É uma base pra começar essa proposta. Falou? E o número a gente pegou o 32. Porque foi em 1982 que as mulheres ganharam o direito de volta aqui no Brasil. E a gente vai fazer os cartazes todos em azul pra quebrar esse bagulho. Eu sei que é diferente que nós somos adolescentes. E não políticos de verdade. Não, não. Política é política. Não importa a idade. Posso terminar de falar? Continua. Não me interrompa. Obrigada. Continua. O que é importante vocês notarem aqui são as ideias. E se isso representa vocês. Eu acho que todos eles apresentaram boas propostas. Porque eu vou votar nulo. Porque eu acho que ninguém me representa naquela forra. Então obrigada e até a próxima. Já sabe quem você vai votar? Chegou um riquinho. Sério? Sobre as outras chapas. Mano, nenhuma me preocupa. Mas será que a nossa chapa vai ser campeão? E eu vou no frente.